Glória a Deus! Aleluia! Mais de Ti Mais de Ti E menos de Ti E menos de Ti E menos de Ti E menos de Ti Paz de Ti Paz de Ti E menos 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 de Ti Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade Servo de todos os irmãos que ele imprensa Que eu tive no ar, que ele apareça Que eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade Servo de todos os irmãos Mais beija, mais de ti Mais de ti Mais de ti E ele pensa que eu te vi no meu lar E ele apareça, eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade Servo de todos os seus irmãos E ele pensa que eu te vi no meu lar E ele apareça, eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade Servo de todos os seus irmãos Mais, mais de ti Mais de ti Eu me constranja com a sua glória